Olá meus webespectadores, trazendo mais um gameplay aqui para vocês no canal Flipperamo e nesse vídeo viemos experimentar aqui o jogo Assassin's Creed Rebellion, tá? Lançado aí pela Ubisoft para a plataforma mobile. Vamos experimentar aqui o jogo para ver como é que tá e ver se a gente aprende a jogar aqui também. Então vamos lá. Eu tô com o meu personagem aqui central aqui no meio da tela, vamos ver o que a gente vai fazer com ele aqui. Tem uma porta, o que é isso? Vamos ver o que vai fazer. Tá, vamos. Uma seninha ali. E ali tem outra porta. Então a gente vai clicar ali. Pra ver qual é. Deixa eu clicar pra cá, beleza. Eliminou ali um oponente. E o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer. Bom, missão completa Não consegui entender muita coisa Até porque ele está em inglês e eu não li Também não, tentei ler Mas vamos lá Vamos para Vamos para a próxima fase Vamos para o próximo nível Para ver Enquanto carrega Deixa eu dar um pause aqui Ok, voltamos Vamos ver aqui O que a gente faz Deu o nome a sua vizinhança Vou falar o nome do canal aqui Dou um recruta Vamos lá Vamos lá Voltamos Vamos Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem criativo. Estou gostando. Vamos lá. Uma sala de treinamento. Vamos lá. 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 Ele é o mais forte, a gente tem que aguardar as rodadas até ele preencher. Ele é o mais forte, a gente tem que aguardar as rodadas. Ele é o mais forte, a gente tem que aguardar as rodadas, a gente tem que aguardar as rodadas. E agora, pra cima ou do lado? Pra cima, pra ver? A gente vai dar uma luteada aqui. A gente vai dar uma luteada aqui. A gente vai dar uma luta aqui. Ah, uma armadilha. Essa da caveirinha aqui é uma armadilha. Se esconde de alguma forma pra tentar atrair o inimigo jogando a moedinha ali e dá um... Só que às vezes falha aí, ó. Temos aqui mais um inimigo. Nossa, eu juro a parada ali. Bem em cima da hora só tinha uma ali de vida. Será que tem como recuperar isso aqui? Acho que conta um pouco sobre cada ataque. Nossa, eu tô sem vida agora. Vamos ver o que que vai ser. Aqui tem uma... Eu posso trocar de jogador também. Eu tô marcando. Aqui a caminha vai subir, deixa eu ver. Na verdade, já trocou automático. Vamos trocar. Vai estar mostrando aí que tá exaustão. Mas mesmo assim, deu pra cumprir a missão ainda. Com três estrelas. Imagino que cada estrela é um personagem, porque o outro ali tá... Pessoal, isso aqui é legal. Você pode escolher um time. Eu ganho mais um jogador aqui. É... Acho que é o máximo, esse aqui. Agora eu preciso de um jogador que seja bom em stealth. Só que eu posso escolher só três. Tá, acho que eu vou... Tá bom, eu não sei quais são os jogadores que são bons. Acho que não tem aqui, ó... As especificações, mas vamos lá. A gente vai descobrir. Vamos lá, então, pra próxima missão. Aqui a gente vai escolher um. Aqui ele mostra, aqui, ó. Vamos fazer... Vamos fazer... Aquela armadilha básica. Beleza, então vamos... Pra cima ou pra baixo? Vamos fazer... De novo uma armadilha. Vai jogar as moedinhas. Ou não. Não, dessa vez ele... Foi quietinho. E é agora que a gente faz isso. Vamos lá. Primeiro... Divina. Vamos! Vamos... Vamos lá. Missão completa. Bom pessoal, então é isso aí, deu para ver mais ou menos como é um pouquinho do jogo, procurar por pistas, o capítulo da mansão, lembrando que se você gostar do jogo é só procurar na Play Store aí, esse jogo é lançamento, foi lançado hoje na Play Store, então é um jogo novo, então se você gostou do jogo aí pode ir lá e baixar Assassin's Creed, se digitar Rebellion, Assassin's Creed Rebellion, já vai aparecer para vocês aí baixarem. É um pouquinho grande o jogo para vocês instalarem, primeiro ele baixa um pacote de 470 Mega, depois ele baixa mais um pacote ainda tá, então vocês vão precisar do Wi-Fi aí para não gastar os dados de vocês, beleza? Mas se gostou deixa aquele gostei, então se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, tá? Vamos ficando por aqui, até a próxima e beijo do nego! E aí